o salve galerinha beleza tudo bem com vocês uma ponte aqui na área mano enxergando para trazer mais um vídeo e o vídeo de galera como você vai estar configurando aí o seu msi ou o seu bluestacks para você tá jogando aí no servidor avançado quem sabe que lá a facilidade é muito bugada né você fica com a ciência horrível e eu testei a configuração da dpi 10 do ajustes 10 ajuste 10 410 aquele 10 260 10 450 uma coisa assim testei várias e não sei se nenhuma deu certo mas essa aqui com certeza vai te ajudar belezinha então já vai deixando aquele lá que vai para fortalecer se inscreve no canal se não for inscrito e bora para o vídeo deixa eu abrir aqui já meu emulador aqui para mostrar para vocês como é que vocês vão estar fazendo aí a essa configuração mas é uma configuração simples muito fácil de ser feita vamos mudar aqui para nossa tela aqui aí prontinho vamos lá aqui está o meu emulador vou entrar aqui no free fire avançado para mostrar para vocês como é que está essa configuração então tanto funciona para o msi 280 e também para a última versão do bluestacks 5 a 5.5 se eu não me engano a 5.1 sei a última configuração do bluestacks você testa aí me fala aqui nos comentários se deu certinho beleza tô carregando primeiro vou mostrar para vocês que está funcionando que tá rodando belezinha que tá rodando liso aqui no meu tá e que tá não tá travando tá então vamos entrar aqui aqui ó deixa eu mostrar para vocês eu tive acesso aqui ao seu avançado já estamos já trouxemos vídeo tanto nesse canal como no outro canal os links dos dois canais está aqui na descrição caso você queira me seguir nos outros canais que ele vinha você for iniciante aqui no meu canal né se for a primeira vez que tá chegando aí então te convido você se inscrever nos dois canais aí para tá dando essa força e me seguir lá no Instagram sempre eu trago novidades lá vamos lá então deixa eu só marcar a minha presença aqui nessa parada aqui que eu ganhei aqui mano olha só velho e eu comprei esses olha que a nova personagem aqui ó falou mostrar não é se a Paloma normal beleza vou tirar esse equipar aqui vou só coletar ele coletei e fazer essas duas missões mas beleza vamos lá é como que você vou deixar entrar aqui em treinamento para mostrar para vocês e tá funcionando lisinho no meu não tá travando não tá dando bug analógico ó deixa eu pegar aqui uma arma para vocês verem ó coletar já que a nova arma aqui tá aqui cadê aqui ó vou pegar uma um pi e uma nova arma aqui dá a g36 cara olha só ó tá vendo ó giro giro não bugou assim se tá vendo ó ó lá é porque eu tô sem sem mousepad velho por isso que tá dando essas coisas mas ó tem por cento cravado no 90 beleza ó ó não desbloqueei o mouse tá vendo ó agora vamos testar o botão de tiro lá ó é que eu sou ruim de dar capa mesmo opa subi muito ó vendo ó não precisei desbloquear nenhuma vez a tetinha do mouse ó não precisei ó tá tá ó viu tem por cento agora vou desbloquear para mostrar para vocês vamos lá então que ajuste que eu fiz você vai clicar com o botão direito aí no tecladinho você vai vir aqui nos seus ajustes aqui as configurações clica aqui nessa coisinha tá aqui ó é esse aqui ó 9091 isso aqui na temporada passada no servidor avançado eu testei e coloquei essa mesma configuração e deu certo e aí eu testei agora que deu certo também então tá funcionando 9091 aqui os campos 7749 tá aí é só que os outros você faz do jeito que você quiser o importante é isso aqui o ajustes 9091 e acabou-se o problema meu filho você pode jogar aí 100% que não vai ter problema nenhum essa mulheragem aqui ó deve ter algum play aqui entendeu então agora você tá tem por cento pode partir aí para cima dos carinha aí testar o servidor avançado tem por cento belezinha curtiu deixa aquele like são nervoso aí para fortalecer você beleza tamo junto é nóis e é isso e eu fui valeu